Saiba como viver o plano perfeito de Deus No livro de Jeremias 29,11 diz Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano Planos de dar-lhes esperança e um futuro Que promessa maravilhosa nesta palavra Mas eu te pergunto, você acredita nela? Você sabe como receber essa promessa maravilhosa de prosperidade, de paz, de esperança e de um futuro brilhante? Os planos de Deus para nós são incomparáveis E não há nada mais gratificante e maravilhoso do que fazer parte deles Porém, não é fácil esperar enquanto os planos do Senhor não se cumprem em nossa vida Nós ficamos ansiosos, desanimados e muitas vezes até achamos que Deus se esqueceu da promessa que nos fez Por isso, para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós Precisamos de duas coisas essenciais Fé e obediência Em primeiro lugar, temos que crer que se o sonho é de Deus Ele é fiel e poderoso para realizá-lo Depois, temos que ouvir a voz do Senhor E obedecer a sua palavra Independentemente do tempo de espera Você pode estar dizendo Vinícius, eu quero viver esses planos Mas como vou fazer isso? Nesta mensagem eu vou mostrar para você O que você deve fazer Enquanto espera os planos de Deus Se cumprirem em sua vida Primeiramente, você precisa esperar em Deus com paciência Este é o ponto essencial Você não pode querer apressar o cumprimento dos planos de Deus em sua vida Pois Ele já determinou um tempo certo para que Ele comece a se realizar O Senhor prometeu a Moisés tirar o povo hebreu do deserto e levá-lo à terra prometida Mas isso levou 40 anos para se concretizar Da mesma forma, José teve que esperar 13 anos para sair da condição de escravo e presidiário Para assumir o cargo de governador do Egito E eles passaram por momentos muito difíceis Durante esse tempo de espera Momentos de luta, de humilhação, de sentimentos de abandono Porém, eles tiveram força e perseveraram Além deles, Davi, Abraão e até Jesus tiveram que esperar a hora certa para que o poder de Deus Começasse a se manifestar em suas vidas E os sonhos dele começassem a ser cumpridos E o mesmo se aplica a você O Senhor já planejou o seu futuro E Ele irá realizar cada um de seus planos Porém, isso acontecerá no tempo dEle E não há nada que você possa fazer para adiantar isso Então, a melhor coisa a se fazer é ter paciência e dizer Tudo bem, Deus Está sendo difícil esperar pelas suas promessas Porque a minha luta tem sido grande E eu não tenho mais forças Mas eu vou fazer exatamente o que o Senhor diz E vou me manter firme nos seus propósitos Se você fizer isso Deus se agradará da sua fé e obediência E te ajudará a suportar as dificuldades que costumam surgir Durante esse tempo de espera Até o cumprimento dos sonhos e promessas dEle Em sua vida O salmista diz no Salmo 37, versículos 23 a 25 O Senhor firma os passos de um homem Quando a conduta deste o agrada Ainda que tropece, não cairá Pois o Senhor o toma pela mão Já fui jovem, agora sou velho Mas nunca vi o justo desamparado Nem seus filhos mendigando o pão Em segundo lugar O que você deve fazer Para esperar os planos de Deus se cumprirem em sua vida Atente-se a isso Você precisa somente Ouvir a voz de Deus No Salmo 34 A Bíblia nos encoraja A engrandecer o nome do Senhor Isso significa Tornar Deus maior em nossas vidas Fazer com que a voz dEle Seja maior do que a voz da dúvida Do medo Das outras pessoas E do nosso próprio coração Imagine só Se Noé tivesse permitido Que a voz das pessoas próximas a Ele Fosse maior do que a voz de Deus Quando ele decidiu obedecer ao Senhor E construir a arca Eu fico imaginando os parentes e amigos dEle dizendo Noé Por que você não arruma um emprego normal Como todo mundo E deixa esse barco para lá Está todo mundo dizendo que você é maluco Mas Noé Não se importou com a voz das pessoas Ele se lembrou do que a voz de Deus havia dito E seguiu o plano até o fim E o Senhor o recompensou poderosamente por isso Fazendo dele e de sua família Os únicos sobreviventes do grande dilúvio E da mesma forma Se você quer ver os sonhos de Deus realizados na sua vida Você precisa ignorar todas as vozes exteriores e interiores Que querem te convencer a desistir e se concentrar apenas na voz de Deus Fazendo com que Ele fale cada vez mais alto em seu coração Confie com todas as suas forças E todas as outras vozes Parecerão apenas um sussurro perto da voz do Pai A terceira coisa que você deve fazer Para esperar que os planos de Deus se cumpram em sua vida Você não deve ser guiado pela aparência Um dos grandes desafios da nossa vida É lutar contra a tentação De prestar mais atenção Ao que parece bom e impressionante por fora Do que está oculto aos nossos olhos Vou te dar um exemplo mais claro sobre isso Quando Saul virou as costas para Deus E quis governar Israel do jeito que bem entendia O Senhor pediu para que o profeta Samuel Fosse até a casa de Gessé Para que ele ungisse um de seus filhos Para ser rei daquela nação 1 Samuel 16, 1 Então o profeta cumpriu aquela ordem E foi até Belém Já na casa Gessé viu Eliabe O filho mais velho de Gessé E pensou Com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir Pois aquele rapaz era alto, forte E tinha ótima aparência Mas a resposta de Deus Veio a Samuel logo em seguida E disse Não considere a sua aparência nem sua altura Pois eu o rejeitei O Senhor não vê como o homem O homem vê a aparência Mas o Senhor vê o coração Gessé então chamou todos os outros filhos Que estavam em casa Mas Deus rejeitou cada um deles Como havia feito com Eliabe Samuel já não estava entendendo direito O que o Senhor queria E decidiu perguntar ao dono da casa Em 1 Samuel 16, 11 e 12 Estes são todos os filhos que você tem E Gessé respondeu Ainda tenho caçula Mas ele está cuidando das ovelhas Samuel disse Traga-o aqui Não nos sentaremos para comer Até que ele chegue Então Gessé mandou chamá-lo E ele veio Ele era ruivo De belos olhos E boa aparência Então o Senhor disse a Samuel É este Levante-se e unja-o Essa passagem Que marca a unção de Davi Como o rei de Israel Nos mostra que não devemos acreditar Apenas no que vemos Se a sua vida não está indo bem Se os problemas e as tribulações Só crescem diante dos seus olhos Você não pode crer Que serão essas coisas Que vão determinar o seu futuro Assim como Samuel Você precisa olhar para o interior Precisa prestar atenção Nas coisas que Deus está mostrando Ao seu coração Você precisa confiar Meu irmão e minha irmã Naquilo que é invisível aos seus olhos Mas que já é visível Aos olhos do nosso Pai Finalmente o que você precisa Tentar para esperar O plano perfeito de Deus Preste atenção nisso O meio define como será o fim Eu não tenho dúvidas De que é primordial A forma com que lidamos Com as situações e circunstâncias da vida Quando estamos esperando Pelo cumprimento dos sonhos de Deus O modo como nos comportamos Determina o nosso resultado final Veja o exemplo da vida de Sansão O Senhor fez dele Um grande e poderoso juiz de Israel E tinha sonhos maravilhosos para sua vida Porém Durante a sua caminhada Sansão desobedeceu as ordens do Senhor Cedeu aos desejos da sua carne E por causa disso Pagou um alto preço Sendo traído pela mulher que amava Teve os cabelos cortados Perdeu sua força E foi capturado pelos seus inimigos Depois Teve os seus olhos furados E foi obrigado A trabalhar para eles Moendo grãos Juízes 16 Versículos 4 a 21 Durante uma festa Dedicada a um Deus pagão Os filisteus levaram Sansão até o tempo Afim de que ele servisse de chacota Para a multidão Que se acumulava naquele local Sansão profundamente arrependido Clamou ao Senhor Perdindo por uma última vez A força sobrenatural Que vinha sobre ele Juízes 16, 28 Deus atendeu aquele pedido Então Sansão Abraçou as duas colunas principais Que sustentavam O telhado daquele lugar E as arrancou de suas bases Fazendo com que tudo desmoronasse Matando todos os que estavam ali Inclusive Ele A história de Sansão Poderia ter sido bem diferente Mas escolhas que ele fez Mudaram os rumos de sua vida Ele foi desobediente E em muitas situações Não quis esperar Pelo cumprimento Dos planos do Senhor E resolveu fazer Tudo pela própria força E nós vimos Como isso terminou Da mesma forma Quando nós Não focamos Na realização Dos sonhos de Deus Corremos o risco De ficar Pelo meio do caminho E isso nos leva A refletir Sobre duas coisas Muito importantes Primeiro Nossa paciência Será testada Durante o tempo De espera Chega um momento De nossas vidas Que as coisas Começam a ficar Tão difíceis Que chegamos a pensar Que os sonhos de Deus Estão atrasados E isso nos deixa Aflitos Ansiosos E até desanimados E certamente Isso também Aconteceu com Noé Abraão Sansão Davi E todos os outros Homens da Bíblia E é nesse momento Que devemos fazer Uma escolha importante Vamos continuar Esperando pacientemente E obedecendo ao Senhor Ou Abandonaremos o barco E seguiremos a nossa vida Segundo apenas Os nossos instintos Por mais difícil Que seja A primeira opção É sempre a coisa certa Se fazer Veja o que Rei Davi disse No Salmo 41 Coloquei Toda a minha esperança No Senhor Ele se inclinou Para mim E ouviu O meu grito De socorro Ele me tirou De um poço De destruição De um atoleiro De lama Pôs os meus pés Sobre uma rocha E firmou-me Num local seguro O segundo ponto Importante Que você deve refletir O tempo de Deus É o tempo certo O tempo Oportuno Deus nunca se atrasa Ele também Não se adianta Um minuto sequer O tempo dele É perfeito E os sonhos dele Se realizarão No momento exato Por isso Você precisa caminhar Junto com ele Sempre Correr à frente Do Senhor Ou ficar para trás Nessa caminhada Não irá funcionar Não basta acreditar Nos planos de Deus Para a sua vida Você precisa se alinhar Ao tempo E a direção dele Pode ser Que isso não faça Sentido para você Mas faz parte Da sua caminhada A grande notícia Disso tudo Meu irmão E minha irmã É que esse período De espera Não vai durar Para sempre As suas lutas Terão um fim Viver os sonhos De Deus É um ato E decisão De fé Não é fácil Esquecer E deixar de lado Projetos E sonhos Desta vida Para estarmos Dispostos A viver algo Que nem sabemos Como será Porém Tenha certeza Que será o melhor Você viverá Sonhos maravilhosos Deus não tem um plano Ele tem O plano Conforme diz Na passagem De Jeremias 29,11 No início Desta mensagem Planos De dar-lhes Esperança E um futuro Ore comigo assim Senhor amado Nos colocamos Em sua santa presença Neste momento Eu, meus irmãos Irmãs em Cristo Jesus Pai querido Que palavra Que promessa É essa O Senhor Tem planos Perfeitos Para nossa vida Planos De nos dar Uma esperança E um futuro A partir de hoje Pai Esperaremos Em ti Com paciência Ouviremos Atentamente A sua voz Não seremos Guiados Pela aparência Das nossas circunstâncias E sabemos Que o meio Determinará O fim Tomamos Uma postura Sabemos Que o inimigo Se levantará Sabemos Que nossa paciência Será testada Mas sabemos Que o seu tempo É perfeito E oportuno Precisamos Apenas Da sua graça Que nos basta Desejamos viver Os seus planos E perseveraremos Até o fim Pois sabemos Que os seus sonhos São muito melhores Que os nossos Assim nós oramos Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto